Aqui no baile foi, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile foi, tu vai ficar molhadinha Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tudo Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tudo Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Índio, índio come chota Índio come pu Índio come chota Índio come chota Tu diz que quem gosta de ru é índio Se ele ta com contour Tu diz que quem gosta de ru é índio Ser direto eu falo pra cor Índio gosta de comer chota Índio gosta de雨 Indio, índio come chota Indio come pu Índio come chota Indio come chota Obrigado.